Olá povo de Deus, meu nome é Michael Douglas, estamos aqui em Braga Tem que andar com essa máscara aqui Todo lugar, um shopping, centro comercial, café Temos que estar bem prevenido aqui Andando pela cidade de Braga Aqui é muito bonito Com as árvores, no inverno, no tempo de outono Estamos aqui Passeando aqui na casa da minha irmã, meu cunhado Felipe Vamos descer ali para a cidade Conhecer uns lugares aqui muito fixos Tem muito lugar bonito aqui em Portugal Tem um bom Jesus O bom Jesus fica ali em cima, no alto da montanha Não dá para ver agora porque tem as árvores É bem no alto mesmo Ali se encontra o bom Jesus Então aí vamos descendo aqui Vamos ver o que nós encontramos aqui em Portugal, aqui em Braga Tem um café ali que joga muito ali O Euromilhões, o placard Estão muito top Estamos aí, estamos juntos Vamos ver ali Para cima ali tem um cemitério Não gosto de andar muito não Cemitério não é caminhar onda não, mano Gosto de descer para shopping Em Portugal, a coisa mais que eu faço é shopping Gastar dinheiro Gastar o euro Porque o euro é bom Então, gastar o euro E o povo que gosta muito de BMW Tem muito BMW, Mercedes O carro que eu gosto mesmo não tem Só no sonho É uma Lamborghini Galatas Aqui ó, BMW BMW, Mercedes As Mercedes aqui É que é esse carro mais antigo Tem todo tipo de carro Gol Até hoje eu vi aqui o Gol No Brasil vende muito Gol Tem o Corsa BMW Toyota Tem muitos carros Uns carros parecidos com a A Ford A Ford Tem em todo lugar Volkswagen Tem em todo lugar na Europa Estamos descendo Vamos ir para o Braga Shopping Ver o que que vira ali Ver se tem Algum movimento aqui nesse coronavírus Ninguém faz nada Todo mundo vem em casa Ninguém pode sair Agora vem ter uma lei no governo Porque não pode sair do conselho Eu tô na bosta Porque Eu vim para a Braga E agora eu acho que não vou poder voltar para Lisboa Na casa do coronavírus Fecha tudo na Europa Tá fechando tudo Tá fechando as fronteiras Aí as pessoas não podem sair do conselho Um para o outro Como eu vim antes da lei E agora vem outra lei Falando que não pode Não pode quando cedo Tô na bosta Eu quero ver que eu tenho que ficar um mês em Braga Sendo que vim só para ficar uma semana Na casa da Da minha sobrinha Giovana Sou padrinho dela Vim aqui visitar ela Tá fazendo frio lascado Em Lisboa Ontem tava zero grau Aqui onde tava cinco Cinco grau Quase que lá em Lisboa Tava caindo neve Abaixo de Zé Já cai neve Serra das Estrelas O povo tava brabo Brasileiro Ah Que não pode Depois das uma Tudo aqui é uma É café É bar Depois das uma Tudo tem que fechar Da casa de Coronavírus E aqui Da Serra das Estrelas É Fechando ali Porque Não podia transitar Os brinquedos lá Descendo os esquis Esquiadores lá Não podia brincar mais Na neve Depois das uma Hora Eu falei assim Ai ai Cada coisa Meu irmão Cada coisa Mas isso é coisa De maluco Esse vírus Vem pra tentar Só os fracos Da cabeça Que fica nessa onda De não sair de casa Eu saio de casa Toda hora Com café Mas meu tio Lá no Brasil Você não vai não Não anda em metro Não Porque Ai eu fiquei com medo Andar de metro Ah moço Andar de metro Que tá louco Gosto muito Ir pro Marquês de Pombal E eu falando assim Ah Que andar de metro Que moço Não pega nada não Mas também Não quis arriscar não Falei assim Ah não vou arriscar nada não Moço De metro Tô fora Tamo aqui chegando Braga Aqui dentro das lojas Não pode filmar Só vou ficar na Mostrar vocês Nas escadas Da Ariri E já desligar O canal Conhecendo aqui Mais Portugal Os prédios Tem uns prédios Novos Os prédios velhos Os prédios Caindo cabeça No cabeça Tem prédio De todo tipo Lichuoso Tanto mais caro Como mais barato No aluguel Mais caro Mais barato Centro Tudo no centro É melhor né Que é o Braga Shopping Então vá Que aí Estamos em Braga Portugal Na Europa Fui